Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube. Vamos lá, DJ Tiaguinho Top, põe a pedra do rubi pra brilhar. Hoje o Tiaguinho Top vai acabar contigo, vai? Toma vagabunda, pirocada de bandido. 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 Mole, o que tu faz, isso é maravilhoso. Mole, o que tu faz, isso dá pra... E aí, galera, como é que tá? Pega meu garoto, baba e me tudo. Pega meu garoto... Alô, Jardelândia! Pega meu garoto... Chegamos, hein? Pega meu garoto, baba e me tudo. É hoje, é hoje, é hoje que a Santinha vira puta aqui no baile do Elipa. Depa, debaixo da umbrala, ela pra si, sarrana, 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 sarrana. Debaixo da umbrala, ela pra si, sarrana, minha pica. Debaixo da umbrala, ela pra si, sarrana, minha pica. Obrigado os parceiros aí, da Carretinha. Sarrana, sarrana, minha pica. Parmalhão, um DJ E Gênero. Puta bem inicial, tamo juntos, viu? Parceria fechada! Pega meu garoto, sarrana, 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 sarrana. que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está bem, só não tá melhor que eu. Aqui o meu Schutzman! Aqui o meu湯 doır que de um Sit化 do bão doomba. Já estamos pelados, não trouxe camisinha E o bagulho vai no... Vai ter que sentar Vai ter que sentar Nós dovas bebida rosa De salto alto Pra mulher que tá solteira de verdade Pra mulher que vai passar o final de ano solteira Pra da Milano toda sensual Será que ela é do Tchola? Vai ter que sentar Brilho, parceiro Evandro O Enio Filipe Quero saber o que sempre esconde Lá do restaurante Três Coraços Toma, 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 toma Brilho, parceiro Marcelinho O Bobagem da Cavanagem tá aí Aqui Valer Rubi Bora começar! E quem tá solteiro, bota a bolsinha pra cima! Já! Ricardo! Faz a pedra! Faz a pedra! Faz a pedra! E doidoso! Obrigado, parceiro Eric do Depósito também tá aqui! Do meu latim! E a Marielle, meu irmão, só faltou! O considerado é... Mais novo! Mais novo! Mais novo! Vai, mano, cora! Vai, mano! Só que é do Pai Sandu, bota a mãozinha pra cima aí! E a galera do Clube do Remo! Mano Zef, Mano Zef, que eu quero ousadinha! Cansei dos 150, eu vou dançar, não sou dançar, não sou dançar, não sou dançar, não sou dançar! É a putaria com a FG, cachorra da... Aonde é? É Alice que tá tocando! E o Tiaguinho vai, vai, vai! Você quer marretada do Tom? Toma marretada do Tom! Ou tu quer porra... Monta no Diego, também tem com a gente, obrigado! Vitor, vem aí do meu latinho, tá ele! Alô, Mário! Direto de São Paulo! DJ Tiaguinho! Eu tô com a paradeira de leve! Você quer marretada do Tom? Uma brinda sem fazer a voz! O bagulho do seu, só tem bebê no seu lado! Que foi de fontes e massagem! Bagulho doido aqui no Rua, ele tem pietagem! Eu vou pro baile, eu vou pro pega! E o que? O que? Atrás de xereca! Eu vou pro baile, eu vou pro pega! O que? O que? Obrigado, parceiro Genivaldo! Das fotos G3! Parceiro da gente, daí com a gente doidando tudo! Valor Estopa! Considerado do Pará! Vem xereca, vem xereca, vem xereca! Vem bandida, vem! Faz a pedra! Vem fazer a pedra do rubi! Vem xereca, vem xereca, vem xereca! Vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca! Eu vou pro baile, eu vou pro pega! O que? E o que? Atrás de xereca! Meu parceiro, bichinho sem mancada, daí! E aí, vá parar! Vem xereca, vem xereca! Rubi! Mura pra cima! Rubi Light! E doidou! Lá vai fogo! Joga a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima! O caqueado toma, toma o caqueado Toma, toma, toma É o caqueado do amanhecido Vai fazendo o caqueado Vai fazendo o caqueado Chama que ela vem, vem Vem bandida, vem Vem bandida, vem Vem bandida, vem É o barulho da 160 Cantando até de manhã Vala o Tiaguinho Pop Vem É o barulho da 160 Cantando até de manhã Você vai passar reflexo Com a tropa é sem massagem Começou o rock doido Vai Tiaguinho Pega ela e bota pra mamar Pedrada O top é doido, pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma pedrada nela Ela vem o pulo do pico Aí tu dá pedra O Tiaguinho bota tudo O top vai colocar tudo Ela vem o pulo Quem vai beber até segunda-feira Bota a mãozinha pra cima aí Bora DJ! Bora meu DJ, tá na hora da pressão Bora meu DJ, tá na hora da pressão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga lá pra cima e bate na palma da mão Joga a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Lá vai fogo Já vai foco O bagulho doido Não dá pra enganar, quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou o amor, fogo no passeado Acabou o amor, fogo no passeado É o melhor lugar pra tu esquecer Joga! Brilho parceiro Vai o doelha, Geovana O caça-rato, Rafael Toma, toma, toma Toma na batida, toma na batida Joga a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima São os caras doidos, joga a mão e mão no sal São os caras doidos, joga a mão e mão no sal São os caras doidos, joga a mão e mão no sal Joga a mão e mão no sal Joga a mão e mão no sal Só toca fazendo o cara de Manozaf, Manozaf, eu quero putaria Tiaguinho tá tocando, começou a putaria Toma, 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 toma Ela tá louca, maluquinha, ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha, ela tá louca, maluquinha Tá manzinha no joelho, tá manzinha no joelho, tá manzinha no joelho Atenção, meninas, agora! Essa contagem aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu e você contra o mundo Obrigado, parceiro DJ Gabriel, tô no verdade com a gente, fazenda a pena Faz a pedra E a luta a gente chegou Tudo que a gente conquistou Valorinha! Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a luta a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Rock, doido, ó Fogo, fogo, fogo Já vai, fogo! Eu vou de Filipe Black, o amor de Palmeiras Tá acostumado a pé Olha o Gustavo, meu Deus! E te esquece, quem não conhece tá aceitando a arte Respeita o momento de desumbre Põe a mãozinha pra cima e grita Joga! Joga! E aí, Benisca! Qual é teu som? Olha o Pac-Man, olha o Ruby Light Olha o Pac-Man, olha o Ruby Light O Eric do Depô, você não quer guiar do amor? Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha Faz o caqueado da Pantera Cor-de-Rosa Faz o caqueado da Pantera Cor-de-Rosa Faz o caqueado da Pantera Cor-de-Rosa Um aluquim do show! Vai no caqueado, toma, 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 toma Once upon a time in a secret world There was the refrain of a lovely girl She could be the queen of the universe Diego High-Tech Something else Walking in the room when they suddenly There's a problem I was walking out along with me She said, oh my God, whom I wish one to? Now I really know why Deixa na batida, toma, 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 toma Vem gatinha, vem gatinha, vem gatinha, vem gatinha Vem aqui, vem conhecer o Sofia E esse carro tem, 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 tem... Ela quer sentar só porque eu sou traficante Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Por segundos Viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na praia O Zé Colo atrás Foi no telão aí, Ricardo Estamos aqui Na quente E não dá pra viver Maló meu parceiro Falcão do Rubinho Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Se agora quer voltar Para mim Mas não sei se ainda Sinto mesmo E agora eu morro Minha Marielle Ela tá com a cartinha hoje É Sempre poderoso É difícil Mas não vou desistir Desse amor Que ainda vive Obrigado meu parceiro Marcelinho Sendo a gente O bombarde da cabanagem Mala o Marcelinho Faz parte da família Pedrada Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Pra mulher que tá solteira de verdade Canta, 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 canta Canta, canta, canta Mas se eu soubesse Que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Me gostado Chatinho de achar Tinha te sentindo Mas Como se fosse Ai eu vou pro Rubiru Rubi Ai eu vou pro Rubiru Eu vou com o Ciro Rubilar Ai eu vou pro Rubiru Eu vou com o Ciro Rubilar Toma, 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 toma Quequeado, toma, quequeado Bora, bora, bora Puxa, 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 puxa Joga a mão pra cima 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 Puxa, 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 puxa Rola o potinho, é o potinho Rubi Ele falou Tiaguinho O rock é dor Pode vir que tá valendo Vem dançar Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo, agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Olha o meu vinhador, Paulinha Essa galera E toda a sua equipe Tem com a gente Alô Boninha Não chega comigo aqui, mano Tem moral Puxa, saco Tem Leixeva O Franquinho Também E o DJ Gabriel Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera É uma tremenda Panela E o bagulho E o doido E o doido E o doido E doida, e doida E doida, e doida Alô, eu sou a Paz Vem Paulinho Ela já chegou, neguinho Oi, prazer em te conhecer Meu nome é Paula, não vai esquecer Me vim com o Paulo daqui, meus travidos Estou bem na área, um abraço Sube sapadinha, pode crer Luiz aí, Ricardo Você é me encontrar, só ligar pra gente programar Não é só te espero nunca, mas só se for agora Vai que a gente pode relaxar Chega, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Vem meu amor Amor, eu sei que eu falhei bem Amor, eu sei que eu te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Movimento aí, Ricardo! Acelera! Joga, mão pra cima, mão pra cima Joga, mão, joga, mão Joga, mão pra cima Bota na pressão Rubi Vai no cara, dona aí Da casa, show, dos bingos A gente fazendo aniversário hoje Ela tá na nave Eu tô na nave, eu tô suave O Aruda é GPN, Max Tá tatuagem, mascarado do Margot Moguinho das aparelhas, a XK Jai-Tec Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Joga a mãozinha direita Segura, segura, abre o dedinho Joga a mãozinha esquerda Segura, segura Vem agora, Mário, vem agora, Mário Faz a pedra, faz a pedra Bota na Tchê Faz a pedra, faz a pedra Joga a mãozinha Joga o que tu é eletro Rubi Toma, 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 toma A punta Putaria Priagem do parceiro Alexandre Oi, gerente da casa de show E aí Alexandre, tá aqui na nave Vai vó, pega ela Tata a pau de pau na cabela Vem safinho, sem desespero Tata a pau de pau nela E puxa o cabelo, puxa o cabelo Vai vó, que não anda só Mulher que fica sem carro Chama o teu nego pra calar E aí Falcão Chegue em um pop Ela é novinha Ela não é coroa Carequinha, calma Mulher que bom Vou falar Nunca guiado Nunca guiado Nunca guiado É nunca guiado Tuba, tuba, tuba Tuba, tuba, tuba Poderou Estamos apresentando O som das estrelas Ela diz que me ama Mas sei que não Até fingi bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não E o pago de um tabu Doerê ninguém Então vamos acabar A Maria que vai doidar Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não diz te amo Não Não vai mudar Luiz aí, Ricardo Isso nunca vai melhorar Isso nunca vai melhorar Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro Se me deixe em paz Não Nós vamos ficar por aqui E a história A nossa história chegou ao fim No escurinho É filho Senta com a tua amiga É só burda Se brigar Os pit vão pegar Se brigar Pedrada vai rolar Bora pit pegar Fredo, parceiro, Micael Barbosa, o rei do espeto Tá aqui, meu irmão Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Os pit bull já tão mil graus Sem colher e dando sal Se quiser trocar Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Oh, que doido Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do rupizão Moxia pedrada O poderoso Pedrada Ela eu acho que não tem Fica de quatro novinha Você é sensacional Não gravou Fica de lado novinha Vou mandar um refrão Não preciso Alô, Focão Vou mandar um refrão Não preciso E se trapo E no anão de um Que não manda um pitico bravo E no anão de um Diego, no Diego Vai ter que Alô, bravo Vai ter Grande maluquinho, show Rubi 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 Ele saiu, mano Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou O poderoso Pedrada Tá dentro do voo Ó novinha, senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Fala novinha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Olha o meu parceiro Gato Negro na área Show! Meu parceiro amigo Pachá O empresário Josué Ele tá ali, neguinho Pedrada Poderoso Rubi Life Vai bandido! Vai bandido! Agora o nosso qualo Chegou! 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 Vem, vou achar a estopa! As produções tá aí no meio da galera batendo a sua foto! Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida não mata Só isso Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Alô, Gato Negro! Os passageiros estão aqui, aqui, aqui Fechado Bolteirosso Rubi Rubi Linde Deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção de ser Não vale a pena, maluquinho, show Não vale a pena você se calar Então diz pra mim Ninguém Fere sem sentir JPSC Sem miséria do Jardelanja Ninguém Aqui no Rubi O show! Só que a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar E a ponte Na ponte Na ponte aérea da Belém do Pará Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver Para Jardelanja Vem nesse papo de metral Ninguém É sensacional Só em filme Paraíso vamos procurar Livres para ação Daqui a pouquinho São Caetano de Oliveira Mas hoje nosso Natalzão E na segunda-feira Estamos Lá em Castanhar Eu, você São Hause Você Vem Ricardo tornando seu futebol Robi Probi Botando todo mundo pra dançar Vem Começar Putaria Cás de um chucá É festa maluca Só entras que cê se chupa É festa Quem tá na área Entras que cê se chupa Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Vem com o Tiaguinho que o Rubi aqui é foda Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma essa gostosa Vem você do William, dos caramelos também tem com a gente Eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do leitinho que ele gosta Bora Tiaguinho do jeitinho que é na escola Corolla, Corolla, Corolla Aspas que te muda o manguinho Aspas que te muda o manguinho Aspas que te muda o manguinho Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da choca Sou quino da conchela, com a R tu goza Explorando pra minguinha que tocou na galinha A tua prima com o esmite, toma com o cebolinha Vai! A tua velhota do KQQH E o maridão, fica de maridão Joga, 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 joga Joga, 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 joga Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho! Quem tá solteiro de verdade, bota a mãozinha pra cima aí Quem vai beber até segunda-feira? Se teu rei não te quis, tem quem queira O povo foi que te perdesse de bobeira Que tal dar tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, meu seu bem Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mas trabalha Geriarte vai chutar o balde, não vai Geriarte Você chuta o balde, nós mete o louco Seja de bale A bagulha é doida Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido, tem medo de sentimento e tal Desce, 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 corte a sol Vem se senta, senta, senta Vai travar Você chuta o balde, tem medo de ser desce, 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 desce Cheiro de lança do bom Cheiro de maconha boa Tu tá na ganho para as piranhas jogando Para que o nosso poderão não chegando e detonando No chandelão Tiaguinho Acreditei em uma história de amor Você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Alô, alô, fã, 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 fã O pés de nozes bem E o parceiro Gato Negro também tá aqui com a gente Que não quer é se sofre o meu pobre coração Já Sem me perguntar já nem me lembro mais Se alguma vez tive um outro rapaz Que me fez até chorar por causa de um amor Me dei a você e esqueci de mim E agora o que me resta é o fim Só tem pra mulher que tá solteira de verdade Solta a voz aí Eu já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu não me lembro Olha o rei do açaí tá presente com a gente Nós dois De nós dois Ei pai, olha pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há E o Tiaguinho? Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um brinque lá no bar Esperando a chuva Diego, Diego O batom na minha cabeça Você deixou na despedida Bora Josué Empresário poderoso Poderoso Me dá aqui no light Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Olha o patrão Olha o patrão Maquiel O rei do espeto tá endoidando Eu te juro não deu Você me enganou Com a de 15 Sinto muito não deu Só quem nunca vai caçar na vida Pode cantar Pode cantar Você me feriu Acabou não bebê Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Dá-lhe meu DJ Tiaguinho Poupi Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Pelo todo Tiaguinho Poupi Sempre tem uma bandida Né mano Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Falei que me supera a dina Sumbaguarim também tá aqui fazendo a pedra Faz a pedra Vou escrever na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Sem bancada Lopidinho Minha Bárbara endoidando Já não sei mais Onde tu estás Tudo se for Saudade, saudade, saudade Me endoidou Te vejo com ela E isso me machucou Achei que deveria Para de pensar em você Talvez era de tudo O que eu precisava Talvez isso seja um sinal Baby Eu me sigo 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 Pra realidade A solidão Vai com respeito Eu me sigo Eu me sigo Eu me sigo E ser eterno Aquelas Machucãs Poderoso Minha Bárbara endoidando Minha Bárbara endoidando Se você também me amou Aqui Tô sanguei demais Mas não vou deixar Um destino te roubar Sempre poder Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor E o Pires Jamais Eu amo Eu amo 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 Você Minha vida Não apoio nada Eu amo Eu amo 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 Você Rubi A nave O primeiro Para viajar um pouquinho É o som do poderoso Primeira vez Que o amor Você entrega Que minha vida vai bem E você não entende Que sou eu O primeiro você Te amo Te amo Te amarei A vida inteira Que nem outro amor E meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez Se querem saber Verás Todo o carinho Que sinto por ti Já não sei Que o coração Quer dizer Que o coração Sente um coração Obrigado Vem 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 Do Diego Raité Do teu amor Minha Diego Me aprendi Não foi uma ilusão Me lembro Vejo o que vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração Partido Foi no Lava Naves Como um sonho Quero te pedir Que nunca me abandone Tu me abraçaste Quando estava frio E no Lava Naves O amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou um beijo Teu jeito Me fascina Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor não lava nada Seu amor surgiu Deixa eu abraçar com muito carinho O amigo Lucas Ele A carinha E o terror Passa em sal Todo mundo Tá aqui doido Olha o bogey O considerado O bote das maravilhas faz um favorzinho pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Vai, joga, 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 joga Mil gratiteu Esse é os três macetes para conquistar você Primeiro você Primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro Milutelão meu parceiro, Rarik Da esquina do salgado Quica, quica, quica pra você Eu, eu, eu duvido Você aguentar uma dessas Que tá em mim, praleca Sarra em mim, praleca Pula em mim, praleca Sarra em mim, senta em mim Dança em mim, praleca O bagulho doido Novinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero ser Que saudade da minha ex Tu tá é doido Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois é boa Que que você quer? Fala pro Thiaguinha Eu quero que a minha ex Vai pra puta Que pariu Sabe por, sabe por quê? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Ex é o caralho Eu sou mais a minha ex Vai, 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 vai E se foda a minha ex Da minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Ela mamou, mamou legal Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai É ROGUE! Joga a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima! Vai, fogo! De 38 carregado, carregado, carregado Traficado a boca que faz o sexo bomba Me arrumei a noite toda pra não passar batido Só na intenção dos meninos Vai no caqueado, vai no xingado Vai no caqueado, vai no xingado Vai no caqueado, no xingado O caqueado, bora no xingado E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê O bagulho doidão! Se tá com uma bagunha, eu vou falar pra vocês Se tá com uma bagunha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnesia, esquece que eu tinha um aê E esse que se foda a porra, tudo isso passa a toda você Ai, que isso, já não sei o que eu faço Ela já viu o moleque passando, de botão a rio Olha o que ela faz No caqueado, toma, toma No caqueado, toma, toma, toma Não dá pra enganar, quem já for enganado Elas tão pensando, que o pai tá apaixonado Acabou o amor Acabou o amor Pouco no cadeado Acabou o amor Pouco no cadeado É assim que eu tô velho É assim que eu tô velho Vamos, vamos, vamos Toma, 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 toma Aula de agravizca quando eu faço No caqueado É no xingado É no xingado Vai no quequeado, vai no xingado Vai no quequeado, vai no xingado Toma, 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 toma Ela vem o burro, o perito Aí tu dá pedra O Tiaguinho bota tudo O Goffi vai e coloca tudo Ela vem o burro, o perito Aí tu dá pedra O Tiaguinho bota tudo O Goffi vai e coloca tudo É o barulho das 160 cantando até de manhã Bota a palma da bala no chão Empina a cor de pé Bota a palma da bala no chão Vai no quequeado DJ Gabriel, tá ligado a gente Um abraço, meu DJ Parada, putaria Ele tá com a senha Doutor, 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 doutor Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do bolo Me enxergo que se pro povo Te amassar dentro do bolo De mais alto, o carro No Nobel Engenharia Tá todo mundo aqui Eu vou Taca nessa nova dentro do bolo Me enxergo que se pro povo Te amassar dentro do bolo Sem bancar no pitinho E na favela o clima é assim Ligou o paredão Começou por dozinho Tarada do bairro, jogando em mim Tarada do bairro, jogando em mim Eu te mando Azeite de zona Eu te mando O RD Azeite de fundo Fechado Bota a jereca Por cima da na ponta Bota a jereca Por cima da na ponta Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo É o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Desde a de rock Desde a virado Desde a bebendo E fazendo caqueado A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Vai rolar O empresário Josué Vai rolar a pau Faz a pedra Ele vai pra cima O rock não para não Ele vai pra cima O rock não para não Acerta o momento Acerta o momento Acerta o momento O ombro vai subir É ele que aqui Agora O O O O O O É vida louca É vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Ela chega a piscar Quando eu faço Ela vem mamando Sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando Sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho Que não tem Obrigado O empresário Josué Inclusive Josué O Alã O gato negro Dos passageiros Da nave Alô Falcão o considerado. O amor em cem gramadas de hasha, hoje eu tô quem tô, aqui no bailão, meu bonde tá poderoso, no bico do fuzil. Poderoso. upapá chegou,upapá 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 foguinho doido Ela puxou, perdeu a linha Tira a calcinha de uma vez só Ela ficou desnoteada Que cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez só Ela já tá embraxada Que cheirinho da loló Doida bem, doida bem, doida bem Doida bem, doida bem, doida bem O bonde das maravilhas Tançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Vai no grequeado Vai no xingado Vai no grequeado Toma, toma, toma Quando o Tiaguinho toca Olha o que a galera fala Quando o Tiaguinho toca Olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ele é foda Super Vai meu poderão Quando o Tiaguinho toca Quando o Tiaguinho toca Quando o Tiaguinho toca Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas eu ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Pra cá a mulher que deu a volta por cima Pode cantar, bebê Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Arrumo as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens tudo Que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu outro amigo Ao teu lado Eu me encontrei No amor Às vezes nós erramos Na vida Josué patrocinando tudo Mas olha nós Estamos tentando Olha aí, Josué Alonzinho Oh! Oh! Zé da manga Quero que tudo Seja como antes Agora Nossas mãos No mesmo vote Em direção A lua Em direção A lua Reserva o nosso amor Que viva o nosso amor É Rubim no jardimantra É Rubim no jardimante Rubim no jardimante Rubim no jardimante למ�ряд Rubim no jardimante Rubi no jardimante Quero que tudo A lua pega as tuas coisas e vem morar na minha cidade. Obrigado a você e a Carol e a família. Tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo o que eu procurei. Minha patroa Marielle. E o Tiguinho tá pagando tudo. Às vezes tropeçamos e tem dias que quase... Se perder essa plataforma aí... Mas olha nós, nós dois somos humanos e sorrimos, mas também choramos. Fitinho sem bancada. Quero que tu... E a patroa Bárbara também tá aqui. Votora Carlos. É isso mesmo, hein? Em direção... Tiaguinho. Pop! Eu sei que suas amigas estão falando pra você. E tu já tá se arrumando pra sair. Mas você tá se maquiando à toa. Quem é ele, Guiinho? Porque vai tocar. Dá-lhe meu DJ, Tiaguinho. Que você tomar quando o ferinha começar a tocar. Olha o grilo, tá na área, meu irmão. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. O mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto. Tem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? É, meu filho! É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Hoje faltou o albano. O considerado. Tô casando na igreja. Não vai ser pendura. Já, já tem o responso! O que você me ataca? Não tá me fazendo ver. Não tô certo em fazer isso. Tô colocando o futuro de alguém que não é meu. Balguin show! Ele, da companhia do Diego! High deck! Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém maisão Vou te prender maisão E aí, Fabinho! O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi ou sediou Diz pra mim! A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser Obrigado, parceiro Falcão! Ele na companhia Do Gato Negro! O gato negro! A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou Te amo Agora tá dizendo Olha meu parceiro Pirado O pão bem tá aqui E aí, Pirado! Fala pro Tiaguinho! Quero teu som! A nave rubi Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E o Gustavo vai do ar Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? É o Rubi na favela! Rubi! Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Aí, equipe, viu? Nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Boteiroso Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei E aquela saudade? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar Ei, mangada! Ei, filho! Fala com mim! DJ Tiaguinho! Gente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade É que eu não quis te atender A melhor sensação É igual é o dedo dos mal falados A gente Foi ver que nem doeu Eu e eu te espero Bora, grilo! Bora, grilo! Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô indoidando o que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou chegar primeiro e perguntar Não me depois E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Olha aí, Mário! Vem a metade do que eu sinto aqui Aqui Tenta somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí Tem dúvidas? Se tá duvidando de que Oitão Se ainda não tá bom Me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Um é o grauzinho, o outro é o teu cê Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz Vai, meu poderoso! Vai, meu poderoso! Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso, amorê Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Como eu queria estar junto Tô pra sem miseria também Te dar um prazer Tá aqui do ladinho, valeu! E com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Tô pra sem miseria também E aí